Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Quase 3 mil pessoas atingidas pelas enchentes no Acre receberam moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Inaugurada a primeira parte das obras de expansão do Porto do Futuro no Rio de Janeiro, o maior cais contínuo de movimentação de contêineres e veículos da América Latina. Assassinato de mulheres vítimas de violência doméstica e discriminação terá pena maior. O Notícias da Semana começa agora. Além do apoio técnico e financeiro de mais de 11 milhões de reais para o estado do Acre, o governo federal acelerou a entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Cerca de 3 mil pessoas afetadas pela cheia vão ser beneficiadas. Depois de atingir o maior nível já registrado, cerca de 18 metros e 40 centímetros, o Rio Acre baixou. Hoje está com pouco mais de 16 metros, o que permite ver os estragos feitos pela enchente, que deixou boa parte da cidade e da zona rural de Rio Branco alagada. O governo federal segue apoiando as ações emergenciais na capital e em todo o estado. Os municípios de Assis, Brasil, Epitaciolândia, Capixaba, Porto Acre e Sena Madureira tiveram situação de emergência reconhecida. Também são consideradas em estado de calamidade outras três cidades, Rio Branco, Chapuri e Brasileia. A Secretaria Nacional de Defesa Civil liberou mais de 11 milhões de reais para ações emergenciais de socorro, assistência e restabelecimento para os municípios atingidos. Cerca de 5 milhões de reais para a capital, Rio Branco. O estado também está recebendo 37 mil kits de atendimento emergencial, como materiais de limpeza, higiene, alimentos, água e colchões. Esta semana, o Ministério da Saúde enviou mais 30 kits de medicamentos e insumos, como soro e ataduras, que somados aos 11 kits já encaminhados, totalizam mais de 10 toneladas de medicamentos e insumos. A Força Nacional do SUS também está no estado verificando e apoiando a rede de saúde. Além disso, famílias de baixa renda e que tiveram as casas afetadas pelas enchentes foram beneficiadas com moradias do programa Minha Casa Minha Vida. 967 casas foram entregues hoje e vão ser ocupadas por famílias atingidas mais de uma vez nos últimos anos pelas enchentes em Rio Branco. São casas parecidas com essa, tem até 45 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço externa e vão ser repassadas a famílias atingidas pelas cheias e cadastradas pela Prefeitura. Uma das famílias contempladas foi a da dona de casa, Maria, que morava com o marido e os filhos de 2 e 4 anos, numa região que foi alagada. Ela conta que o rio subiu muito rápido durante a noite e que não deu para salvar quase nada na casa. Na noite ela subiu rápido, né? Sacademos, já estava dentro de casa, já estava encostando já na cama, perdemos um bocado de móvel, um bocado de coisa. Depois de anos enfrentando as cheias, dona Maria comemora o novo lar. Hoje eu estou muito feliz porque tem onde colocar meus filhos, realmente ali a gente está mais firme, ali que a água não vai chegar, nenhum perigo mais vai acontecer. Nossa, hoje eu fui lá ver, muito linda, adorei mesmo. E a presidenta Dilma Rousseff foi até Rio Branco, no Acre, para ver de perto as ações que estão sendo tomadas com o apoio do governo federal. Depois Dilma Rousseff participou da cerimônia de entrega das 967 moradias do Minha Casa Minha Vida para os moradores afetados pelas cheias. São 423 moradias. No Residencial Cabriúva são 100. E 11 moradias no Abunã. Mas não vai parar aí não, gente. Não vai parar aí não, e eu quero dizer isso lembrando das cenas que eu vi no abrigo. Por que que não vai parar aí? Porque nós vamos dar continuidade a esse programa. Primeiro com o que já está contratado, está quase pronto. Então, nós vamos até o dia 25 de março, além dessas 967, entregar mais 257 casas. Até 15 de abril, mais 204. No início, em meados de junho, mais 756 moradias. Com todos, com essa fase de hoje e com essas moradias que eu disse, nós vamos chegar a mais de 2 mil casas. E esta semana, a presidenta Dilma Rousseff também esteve na abertura do Salão Internacional da Construção. Durante o evento, a presidenta destacou o aumento do crédito disponível para a construção no país e também o impacto do programa Minha Casa Minha Vida no setor. A feira é considerada referência para o setor de construção civil na América Latina. Apresenta produtos, novas tecnologias e gera negócios. Hoje pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff visitou o evento e ressaltou que nos últimos 4 anos, o crédito disponível para a construção passou de 138 bilhões de reais para quase 500 bilhões. Ela destacou a importância do programa Minha Casa Minha Vida para esse crescimento. Nós estamos enfrentando e conseguimos vencer o desafio de garantir acesso à casa própria, a brasileiros e brasileiras até então excluídos do mercado imobiliário. Essa meta inicial foi feita em 2009. Nós começamos a contratar em 2010. Nós estamos no início de 2015. Nós, na segunda etapa do Minha Casa Minha Vida, passamos de 1 milhão para 2 milhões 750 mil. E hoje, nós conseguimos entregar, nós conseguimos entregar a chave para as famílias de 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões, porque todo dia o número muda de 2 milhões e 80 mil famílias. Até agora, os investimentos concluídos no programa Minha Casa Minha Vida, 137 bilhões de reais até julho de 2014, geraram diretamente 1 milhão e 200 mil novos postos de trabalho. Estes números devem aumentar com a terceira fase do programa, que vai ser lançada ainda neste ano. Nós teremos a oportunidade de construir, o governo federal, 6 milhões 750 mil casas habitacionais. Desafio alguém a encontrar qualquer outro lugar do mundo que tenha, em algum momento da sua história, conseguido atingir um patamar tão expressivo de construção de unidades habitacionais, voltadas em especial àqueles menos favorecidos. Dados da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, Anamaco, indicam que o segmento representa 8% do produto interno bruto PIB, que é a soma de bens e riquezas produzidos pelo país. O setor é o quarto maior gerador de empregos do Brasil. São cerca de 13 milhões de pessoas contratadas, com remuneração quase 12% maior do que outros setores da economia. A presidenta Dilma destacou que a construção gera melhorias em vários setores da sociedade. Construção de casas e apartamentos pelo Brasil afora significam demanda para materiais de construção. Significam melhoria de vida das pessoas, mais dignidade. porque quando eles recebem uma chave, eles não recebem só a chave, eles recebem a possibilidade de um caminho de segurança para as suas famílias. Por isso, tem grande significação, tanto do ponto de vista social quanto econômico, porque também gera emprego, porque também assegura uma melhoria nas condições de vida e na economia brasileira. E a primeira parte das obras de expansão do Porto do Futuro, no Rio de Janeiro, foram entregues. Os terminais concluídos têm o maior gás contínuo de movimentação de contêineres e de veículos da América Latina. Muita gente nem imagina, mas muitos dos carros que trafegam nas ruas do Brasil chegaram ao país pelo Porto do Rio de Janeiro. Somente em 2012 foram 97 mil carros importados e 15 mil montados aqui e exportados para outros países. A capacidade de recebimento de cargas do Porto está sendo ampliada com diversas obras que contam com participação pública e privada por meio do programa de investimentos em logística. Com a modernização, o local já está sendo chamado de Porto do Futuro. O Porto do Rio de Janeiro é um dos mais importantes do Brasil em exportação e importação de veículos. As obras vão ampliar a capacidade de armazenamento de 7 mil para 12 mil carros. As melhorias vão também facilitar a entrada de medicamentos importados e também produtos utilizados pela indústria farmacêutica nacional, além de matéria-prima para o setor de óleo e gás. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou a entrega da primeira etapa das obras, que contam com três novos terminais de cargas, dois para containers e um só para veículos. Além disso, a área total do Porto foi expandida de 448 mil metros quadrados para 535 mil metros quadrados. Essa parceria, ela cria um círculo virtuoso, no qual nós podemos prever os investimentos, nós podemos fazer os investimentos utilizando os recursos de todos nós e, com isso, facilitando a viabilidade desses investimentos. Há investimentos hoje portuários em todo o Brasil. Nós fizemos uma modificação no marco regulatório com a Lei dos Portos e, hoje, com recursos públicos, fazemos obras de ampliação dos cais no Porto de Vitória, dos berços no Porto de Itaqui, no Maranhão, em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, enfim, nos postos de Santos, Natal, Fortaleza, em Pernambuco e aqui no Rio de Janeiro com essa obra maravilhosa. O governo federal corrigiu a tabela do imposto de renda de acordo com a faixa salarial, isentando quem ganha até R$ 1.903,98. Antes, não precisava pagar imposto de renda quem recebia até R$ 1.787,77. A correção da tabela do imposto de renda vai ser escalonada, de acordo com a faixa salarial. Isso quer dizer que mais pessoas não vão precisar pagar o imposto e que contribuintes com salários mais baixos vão ter reajustes menores de desconto na fonte, se comparados aos trabalhadores com remunerações mais altas. Nas duas primeiras faixas salariais, o imposto será reajustado em 6,5%. Na terceira, em 5,5%. Na quarta faixa, o reajuste será de 5%. E na última faixa, de 4,5%. Isso significa que quem ganha até R$ 1.913,98 estará isento do imposto. O trabalhador que recebe acima disso, até o limite de R$ 2.826,65, vai pagar 7,5% de imposto de renda. Quem ganha entre R$ 2.826,66 e R$ 3.751,05, vai pagar 15%. Já a alíquota de 22% vai incidir sobre os salários que vão de R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68. Já a maior alíquota, de 27,5%, vai incidir sobre as remunerações a partir de R$ 4.664,69. A correção da tabela do imposto de renda foi encaminhada ao Congresso Nacional por medida provisória e precisa da aprovação dos parlamentares. Os novos percentuais passam a valer a partir de abril de 2015 e não são aplicados para as declarações entregues este ano. 25 milhões de contribuintes serão beneficiados pela nova tabela. Em particular, aproximadamente 16 milhões vão ser beneficiados pela tabela, a parte que sobe 6,5%. Porque a gente está aumentando o teto daqueles que estão isentos, que não pagam, porque estão abaixo da primeira faixa. E, obviamente, a gente está aumentando o piso da primeira faixa em 6,5%. Esse é o maior contingente dos que pagam imposto. Além disso, há um grupo de mais ou menos 5 milhões de contribuintes na faixa que vai aumentar 5,5%. E aí, depois, as outras faixas, somando aproximadamente 25 milhões de contribuintes. Você sabia que na hora de fazer a declaração do imposto de renda, é possível doar parte do valor devido à Receita Federal para ajudar crianças e adolescentes? Uma campanha foi lançada para estimular as doações. A doação pode ser feita na hora da declaração do imposto de renda. Basta informar que deseja doar uma parcela do imposto devido à Receita Federal para o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente. O dinheiro do fundo é destinado para instituições que atuam na promoção e defesa dos direitos infantos juvenis e que tiveram projetos aprovados por meio de editais públicos. Quem faz a doação não tem nenhum custo, mas sim redução no valor do imposto a pagar ou aumento da restituição. E agora uma campanha quer conscientizar os contribuintes e aumentar o número de doações. O contribuinte que pretende realizar a doação por meio do programa gerador da declaração pode destinar no máximo 3% do imposto devido ao Fundo Nacional. A dedução é aplicada somente para as pessoas que optarem pelo modelo completo da declaração. Não é preciso doar somente no momento de enviar a declaração do imposto de renda, mas também ao longo do ano. Neste caso, a doação pode chegar a 6% do imposto devido. Atualmente, são 1.628 fundos dos direitos da criança e do adolescente cadastrados. Em 2013, foram cerca de 25 mil doações, totalizando mais de 22 milhões de reais. Vai para a receita, mas não vai ficar no caixa do tesouro. Virá para os fundos da criança e do adolescente para serem aplicados em programas, em projetos, em ações voltadas para o benefício da criança e do adolescente. Então, é uma forma de nós garantirmos que aquilo que é tão importante para as políticas, principalmente num ano como este, 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. As doações ao Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente podem ser realizadas diretamente pelo programa da declaração de imposto de renda até 30 de abril, último dia para a entrega do documento. Depois disso, as doações podem ser feitas com o pagamento de uma guia de recolhimento da União. O número de mortes causadas pela dengue este ano caiu mais de 30% em relação ao ano passado. Também houve redução nos registros de casos graves. As informações são do novo mapa da dengue. A redução do número de mortes por causa da dengue nas primeiras nove semanas do ano foi de 32% em comparação ao mesmo período do ano passado, passando de 76 mortes em 2014 para 52 neste ano. No momento, 340 municípios ainda estão em situação de risco de epidemia da doença e também de febre chikungunha. As duas são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. Segundo o levantamento, Cuiabá, no Mato Grosso, é a única capital em situação de risco e outras 18 capitais estão em situação de alerta. Os números divulgados hoje pelo Ministério da Saúde foram coletados pelo levantamento rápido de índice para a Aedes aegypti, considerado pelo governo o principal instrumento para orientar ações de controle. Ele me dá, região por região da cidade, como é que está o índice de infestação e qual é o padrão. Se é mais lixo, se ele é depósitos, tipo a calha, a piscina, a caixa d'água aberta, os vasilhames, o vaso, enfim. Ou se é, por exemplo, um lugar que está sendo utilizado para armazenamento de água. O Ministério da Saúde reforçou que a principal arma para combater óbitos causados pela dengue é o diagnóstico rápido. O governo alerta que é preciso priorizar quem apresenta sintomas mais agudos da doença. Dada as condições, a época do ano, o diagnóstico é eminentemente clínico epidemiológico. Muitas vezes não é necessário esperar a confirmação laboratorial que vem tempos depois para iniciar o cuidado adequado. Hidratar primeiro por via oral e se tiver sinais de agravamento, fazer a hidratação venosa pela veia dos pacientes com dengue é fundamental. O aposentado Leone da Silva conhece bem a doença. Já pegou dengue quatro vezes. O último diagnóstico foi feito em um posto de saúde, há 40 dias. Ele garante que toma todos os cuidados em casa para evitar a proliferação do mosquito. As plantas não ficam em vasos por causa do acúmulo de água. Na tomada, tem sempre um repelente. Outras orientações do governo são manter as caixas d'água sempre bem fechadas, colocar tampa nas lixeiras e guardar pneus em lugares secos e protegidos da chuva. A dengue, ela pode matar. Vocês têm que ter muito cuidado com a limpeza. E se vocês souberem de um vizinho que não cuida, vocês têm que chamar a saúde pública para ir lá no vizinho. O assassinato da mulher por razões de gênero, conhecido como feminicídio, vai ser considerado homicídio qualificado, um crime hediondo. Quem cometer será preso sem atenuantes, como a fiança. A progressão para o regime semiaberto também fica mais difícil. A presidenta Dilma Rousseff sancionou o projeto de lei que inclui na lista de homicídios qualificados o feminicídio, o assassinato da mulher cometido por razões de gênero. O fato de ser qualificado como hediondo vai tornar e imporar a seus autores pena de prisão sem atenuantes. O feminicídio envolve violência doméstica, menosprezo ou discriminação. A pena varia de 12 a 30 anos de reclusão e pode ser aumentada a partir de um terço, e dependendo da gravidade, até a metade. Nos seguintes casos, se o crime for praticado durante a gestação ou até três meses após o parto, se a vítima for deficiente, se tiver menos de 14 anos ou mais de 60 anos, ou se o assassinato for cometido na presença dos filhos ou dos pais da vítima. A presidenta destacou durante o discurso o projeto Casa da Mulher Brasileira. O espaço, que já tem uma unidade inaugurada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, oferece diversos serviços, como acolhimento à mulher e aos filhos, apoio psicológico e delegacia para que seja prestada a queixa. Dilma Rousseff pediu ainda que todos denunciem casos de violência. Em briga de marido e mulher, nós achamos que se mete a colher, sim, principalmente, se resultarem assassinados. Meter a colher nesse caso não é invadir a privacidade, é garantir padrões morais, padrões éticos e democráticos. Então, o que nós defendemos é que quem souber de casos de violência deve denunciar. Parentes, amigos, vizinhos não devem se omitir. A violência contra a mulher é a quinta causa de internação no Sistema Único de Saúde, o SUS, e foi tema, no ano passado, de 53 mil relatos ao Ligue 180, a central de denúncias da Secretaria de Política para as Mulheres. Na maioria dos casos, o crime foi cometido dentro de casa. Mais direitos para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Duas resoluções vão melhorar o atendimento nas delegacias e ajudar no acesso e permanência deste público nas escolas. Ludmila é transexual e há cinco anos conseguiu na Justiça o direito de mudar o registro civil e utilizar o nome feminino em todos os documentos. A partir do momento que eu não tenho um nome que condiz com a minha imagem ou não condiz com quem eu afirmo ser, isso já vai me colocar em constrangimento total. Para garantir o respeito à diversidade de gênero, duas resoluções do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais foram publicadas nesta quinta-feira. A medida também orienta para que travestis e transexuais tenham o reconhecimento da sua identidade de gênero em diferentes espaços sociais, como no trabalho, na universidade e em instituições de ensino. As resoluções também prevêm atendimento digno para a população LGBT nas delegacias. A orientação é que consta em dos boletins de ocorrência a orientação sexual, como hétero ou homossexual, a identidade de gênero, como masculino, feminino e travesti, e o nome que a vítima usa no dia a dia. Dados da Secretaria de Direitos Humanos mostram que em 2012, 4.851 pessoas foram vítimas de homofobia no Brasil. Já as denúncias de violência contra homossexuais, travestis e transgêneros tiveram aumento de 166% em relação ao ano anterior. A função do relatório não é numérica. Tudo bem que é importante a gente saber quantificar essa violência homofóbica, mas o mais importante é ter um perfil dessa violência homofóbica, saber quem é o agressor, o perfil da vítima, onde a violência acontece, até para que o governo pense a política pública de enfrentamento à homofobia e de promoção dos direitos da população LGBT. Elas contribuem nesse sentido, não só de combate, mas principalmente um acompanhamento de punição dessas pessoas que ousam ainda hoje ter um discurso de ódio, de homofobia, de preconceito contra travestis, transexuais, lésbicas e gays. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Inscreva-se no canal.